Olá, na edição desta quarta-feira do TV Esportes você vai conferir União Corinthians Bate Caxias do Sul na estreia dos gaúchos na temporada 2023-2024 do Novo Basquete Brasil. Matheus Takaki e Jéssica Lima conquistam prata e bronze no Grand Islã de Judô de Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos. E mais, no bate-papo de hoje a gente vai conversar com Daniel Becker, técnico da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, campeã mundial masculino de punhambol. Bom dia, muito bem. E o União Corinthians venceu o clássico com o Caxias Basquete na estreia dos gaúchos na nova temporada do NBB, a Liga Nacional da Modalidade. 82 a 66 foi o resultado ontem no ginásio do Sesc em Caxias do Sul. Sólido em termos defensivos e aproveitando os erros do adversário, o União comandou o placar em todos os quartos. No intervalo, os visitantes já lideravam por 46 a 35. Kendall, armador do União Corinthians, foi o cestinha da noite com 18 pontos. Outro destaque do time vencedor foi o pivô Malakias, que apanhou 12 rebotes. No final, o número 31 comemorou a vitória sobre o rival estadual. Uma vitória importante para o campeonato do NBB e já para pegar uma rivalidade, já ganhar rivalidade, para ganhar energia e isso foi um trabalho duro e está aí a nossa recompensa já no primeiro jogo. Os próximos jogos dos gaúchos serão contra a Botafogo, ambos em casa. O primeiro a entrar em quadra é o União, no sábado. Na segunda-feira, será a vez do Caxias receber a equipe carioca. Bom, agora no TV Esportes a gente vai falar de punhobol, a gente conversa com o Daniel Becker, técnico da Sociedade Dinástica de Novo Hamburgo e que recentemente participou do Mundial de Punhobol em Curitiba. Bom dia, Daniel, muito obrigado por nos atender aqui no TV Esportes, na TVE mais uma vez. Agora não, mas também técnico da Sociedade Dinástica, agora com um trabalho exclusivo para a seleção brasileira de punhobol e parabéns, né, eleito o melhor técnico nesse Mundial aí. Tudo certo? Bom dia. Tudo certo, bom dia. Agradeço mais uma vez à TVE aí pelo apoio ao esporte do Rio Grande do Sul, né. É, realmente foi nessa vez a minha última participação como técnico da Sociedade Dinástica de Novo Hamburgo, né. E foi com chave de ouro, né, conquistando o título mundial, sendo eleito o melhor técnico do mundo. Então, é um sentimento de muita satisfação, de dever cumprido. Realmente a gente está muito feliz. Legal. Bom, foram três títulos mundiais como jogador, como auxiliar técnico e agora como técnico, né. Cargo aí que tu ocupaste a partir de 2020, agora recentemente, né, Mênia? Isso, perfeito. Eu tenho três títulos como atleta, né, em 2010, 2012, 2013. E aí, depois disso, eu fiz uma transição, comecei a trabalhar com categoria de base. E aí, em 2018, eu tive a oportunidade de trabalhar como auxiliar técnico, né, dessa equipe. A gente conquistou o Mundial em 2018. E agora, novamente, como técnico, daí, em 2023, daí, batendo uma equipe alemã muito forte. Pois é. Fala um pouquinho, justamente, dessa campanha, né, dessa sociedade ginástica, né. Foi uma... Era a equipe a ser batida, né, que era a atual campeã também, né, a Funkstat, né, TSV Funkstat, né. Isso, exatamente. É, eu tenho, particularmente, uma rivalidade sadia, né, contra essa equipe. Em 2013, onde foi o meu último ano como atleta, ainda, a gente bateu essa equipe, que era uma equipe jovem, que estava começando a aparecer. A gente ganhou esse Mundial. E, depois disso, começou uma hegemonia do, né, os alemães, que já têm muita tradição no Põe ao Bom, mas dessa equipe, especificamente, com grandes atletas, daí, foram conquistando muitos títulos. E era a equipe a ser batida. No Mundial do ano passado, a gente perdeu a final pra eles, mas esse ano, acho que a gente atingiu, assim, um nível de jogo muito alto, né, os atletas realmente se dedicaram e atingiram um nível que ficava... Ficou uma equipe muito forte da sociedade ginástica. Eu acho que agora nós somos a equipe a ser batida. Exatamente. O que que tu atribuis aí às características da sociedade ginástica desse ano aí? Quais são as características que tiveram, que trouxeram, claro, não só a questão da luta, né, da garra, da força, mas características da equipe e que tu atribuis aí a esse título? É, eu acho que a equipe... Já tem um histórico, né, das equipes da sociedade ginástica, de ter muita tradição, de conquistar títulos. Essa equipe, embora já tivesse conquistado um Mundial em 2018, era uma equipe... Ela é uma equipe muito jovem ainda. Então, eu acho que o grande diferen... E muito talentosa, né? Então, eu acho que o grande diferencial foi um trabalho mais da parte mental, os atletas estão ficando mais experientes, estão entendendo mais o jogo nos momentos de dificuldade e foi o que aconteceu nesse Mundial inteiro. O nível, poucas vezes eu via alguma equipe jogar num nível tão alto quanto eles jogaram no final de semana inteiro. Pô, maravilha. Ó que tá campeão, né? O primeiro foi em 1975, agora, e o agora... Foi em 1975, né? Só pra... 75 primeiros, exato. Exato. Que show de bola. 2018 o último, agora 2023. Sociedade ginástica e equipe a ser batida, como tu disseste aí. Bom, no âmbito masculino. Bom, agora o teu trabalho, né? Como técnico, exclusivamente para a Seleção Brasileira. Como é que... Como será a tua rotina em relação à própria Seleção Brasileira? O Rio Grande do Sul, né? Como tu já destacaste aí, é um celeiro de atletas, tem os atletas destaque em âmbito nacional. Como é que tá sendo esse trabalho? Como é que vai ser o teu trabalho em frente à Seleção Brasileira e com exclusividade, né? Um trabalho exclusivo para a Seleção Brasileira de Punha Bola nesse momento. É, perfeito. A gente tem um calendário bem cheio, né? Durante o ano inteiro, com muitas competições dentro do Brasil e no exterior também. Eu, como tava até então técnico da sociedade ginástica, acabava acompanhando todos os campeonatos e podendo observar os atletas, né? Na Seleção não vai ser muito diferente, porque eu tenho toda a minha família que pratica no Punha Bola, os meus filhos, né? O teu guri tava na sociedade de campeonato mundial, né? É, exato. O meu filho mais velho, o Eduardo, tava junto aí na campanha, foi campeão mundial também. E aí eu vou continuar acompanhando o próprio clube mesmo, né? Nas viagens, nos torneios. E agora com um pouquinho mais de tempo, né? Vou conseguir observar um pouquinho melhor todas as equipes aí pra poder fazer esse trabalho com a Seleção o melhor possível. A gente já começa no próximo ano aí com alguns treinamentos, né? Observando os atletas. Pra 2025 a gente tem um desafio bem grande aí, que é o World Games na China. Sim. Bom, como é que tá essa questão? O fato, sim, por exemplo, o Punha Bola como no Panamericano, agora que acontece em Santiago. Existe a possibilidade de futuramente, essa modalidade também estar integrada aos jogos pan-americanos? É, isso é uma expectativa nossa. Vem sendo feito um trabalho pela Confederação Brasileira. Trabalho muito bom. A gente tá em conversa sempre com o Ministério do Esporte, com o COBE. A Federação Internacional tem conversado com o Comitê Olímpico Internacional. Então, mas falando de Brasil aqui, a relação tá bem próxima com o Ministério, com o COBE. E a expectativa é que a gente consiga, sim, colocar o Punha Bola nos jogos pan-americanos. E quem sabe, no futuro aí, até integrar os jogos olímpicos. Essa é a nossa expectativa e o nosso sonho. Boa, show de bola. Aí vai ter o Brasil como uma potência, possibilidades de medalhas certas, né? Pelo menos, né? E o próprio Rio Grande do Sul como um celeiro de atletas, né? Nessa modalidade, né? Ah, com certeza. A possibilidade de medalha sempre há, né? Quando o Brasil tá... O Brasil é uma das potências do Punha Bola. Como tu falou, o Rio Grande do Sul também aqui. Sociedade ginástica, a gente vinha falando. Mas a Sogipa de Porto Alegre também é uma grande potência, uma potência do Punha Bola. Tanto no masculino quanto no feminino. Então, eu não tenho dúvida que se tiver essa possibilidade no futuro, com certeza teremos atletas gaúchos aí participando. Show de bola. Daniel Becker, agora técnico aí da seleção brasileira masculina do Punha Bola. Muito obrigado, boa sorte, sucesso e parabéns mais uma vez, tá bom? Eleito o melhor técnico desse mundial aí ocorrido em Curitiba. Obrigado, valeu. Valeu, muito obrigado. Um abraço aí. Um abração. Bom, hoje é o último dia das disputas de natação nos Jogos Pan-Americanos do Chile. Depois do bronze nos 800 metros, Viviane Jungblut cai na água mais uma vez nessa quarta-feira. Atleta do Grêmio Náutico União, ela disputa a prova dos 1.500 metros nado livre. E ontem teve mais um gaúcho ganhando medalha e também nas piscinas. O canoense Fernando Schaeffer integrou a equipe do revezamento 4 por 200 metros nado livre. Pela terceira vez consecutiva, o revezamento masculino terminou no lugar mais alto do pódio. Foi assim em Toronto 2015 e Lima 2019. Os brasileiros desbancaram mais uma vez os Estados Unidos. O quarteto, formado por Murilo Sartori, Breno Correia, Fernando Schaeffer e Guilherme Costa, estabeleceu um novo recorde da competição. Schaeffer foi o terceiro nadador do time e fez a melhor parcial, colocando um segundo de vantagem dos norte-americanos. A decisão ficou com Guilherme Costa. O cachorrão disputou braçada a braçada e garantiu ouro com o recorde da competição, marcando 7 minutos, 7 segundos e 53 centésimos. No domingo, aconteceu no 7, em Porto Alegre, a quinta e última etapa do Campeonato Gaúcho Indoor 2023 de tiro com arco. E o para-atleta Reinaldo Schaeffer sagrou-se pentacampeão gaúcho Indoor masculino adulto Open Olímpico e Paralímpico Open. Schaeffer conquistou o recorde do arco composto gaúcho Indoor. Dos 600 pontos possíveis, fez 570. O atleta bateu o próprio recorde, que era de 564. A final da categoria olímpica do composto masculino Open ficou entre 5 atletas, além de Charão em primeiro lugar, Fábio Saldanha Eli, da Arqueiria Gaúcha de Itaquara, ficou em segundo, e Edgar Heck, da Associação Artemis de Cachoeirinha, em terceiro. O quinto gaúcho Indoor de tiro com arco, etapa em que todos os atletas atiram a uma distância de 18 metros, valeu para o ranking estadual e nacional. No próximo domingo, dia 4 de novembro, ocorre a final do Campeonato Gaúcho Outdoor. Reinaldo Charão tentará conquistar o tricampeonato no composto masculino adulto e o tetracampeonato no Paralímpico Open. E hoje começam as semifinais da Copa RS de Futsal, competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão. O torneio, que começou em agosto deste ano, contou com a participação de oito equipes e que foram divididas em dois grupos. Após as disputas dos jogos da primeira fase, os dois melhores times de cada um dos grupos avançaram para a semifinal. No grupo A, a ACBF de Carlos Barbosa ficou com a primeira colocação após vencer os seis jogos que disputou. Foram 44 gols marcados, alcançando a melhor marca da primeira fase. Em segundo lugar, ficou a Ser Santiago, que empatou em pontos com a Asoeva, mas teve vantagem nos critérios de desempate. Já no grupo B, o Atlântico de Erechim teve a melhor campanha, enquanto a Iesco Cerceza ficou em segundo lugar. O time de Carazinho ainda teve a melhor defesa da primeira fase, com apenas oito gols sofridos. Os enfrentamentos da semifinal são os seguintes. Às 7h15 da noite, a Iesco Cerceza joga contra a ACBF em Carazinho e às 8h da noite, a Ser Santiago recebe o Atlântico no ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto. Judocas da Sujipa conquistam duas medalhas no primeiro dia do Grand Islã de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Matheus Takaki e Jéssica Lima brilharam no primeiro dia de competição que encerra no dia 26 de outubro na capital dos Emirados Árabes Unidos. Na categoria até 60 quilos, Takaki conquistou a medalha de prata, dando um passo importante rumo à vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Jéssica, por sua vez, garantiu um bronze na categoria até 57 quilos e mais alguns pontos no ranking mundial. Para chegar até a medalha na semifinal, o Sojipano bateu o campeão mundial, Nurkanat Serkibayev, do Cazaquistão, em poucos segundos de luta. Na final, fez uma luta equilibrada contra o francês Cedric Revol, mas perdeu no Golden Score. Jéssica Lima foi derrotada pela alemã Seiya Balharus no segundo combate e foi para a repescagem. Na disputa pelo bronze, venceu a alemã Pauline Stark, ficando com a medalha. Vamos ficando por aqui. TVA Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri